Terceira parte do sexto dia de um evento onde o cliente me contratou por sete dias. E eu servi o almoço lá, a gente recolhava a louça e já começa a preparar o café na tarde, que vai ser uma mistura de sobremesa com o café da tarde, tá? Então, eu já comecei a montar ali, usei a mesma mesa que eu servi o almoço pra fazer a montagem, porque o lugar que ela tava era muito bonito, tá? Já levei o meu bolo ali, esse bolo é um quatro leites, minha gente. Ele tá bem úmido e dá só uma olhada na estrutura que esse bolo tem, tá? Ninguém fala que ele é tão úmido e eu fiz ele e coloquei no freezer pra ele ficar bem geladinho na hora de servir. E a mesa já foi liberada, minha gente. Olha que coisa mais linda. Tem muita coisa gostosa aqui nessa mesa e os convidados se deliciam com essas maravilhas, como esse pudim aqui colorido de marinha mole, que fica simplesmente um espetáculo. E olha o nosso bolo. Tô cortando ele aqui pra vocês verem como ele fica bem firminho. E agora, hora de limpar a cozinha. Vocês acham que eu consigo fazer isso num passo de mágica? Tchau. 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 Tchau.